Música Gente, e aí, o que você faz da meia noite às seis da manhã? Tem gente que dorme, tem gente que cria barriga e tem gente que vem aqui pro cartódromo fazer exercício, né? Como que é o seu nome? Meu nome é Vitor Vitor, o que você tá fazendo seis horas da manhã aqui no cartódromo de São Carlos? Bom, eu tô passando treino pro pessoal, né? A gente tá aqui de manhã, estamos aqui também à noite Pra passar treino pra quem tá animado aí pra correr Você é personal trainer? Isso, na verdade a gente é uma empresa que trabalha com condicionamento físico, atividades ao ar livre, né? E atividades em grupo, tem personal também, mas no caso aqui no cartódromo é atividade em grupo Então, tem academia aqui, tem pessoas que vão pra academia e tem pessoas que vão pro ar livre Pra vir sozinho, sem orientação é até meio arriscado Quem não sabe nada, começou exercício errado Você tá aqui basicamente pra isso Você orienta a pessoa? Isso, eu passo uma orientação, monto um plano de treinamento baseado no objetivo da pessoa Então, se a pessoa quer começar a correr, aí a gente monta um treino direcionado pra isso Se a pessoa quer emagrecer, a gente tenta focar no objetivo da pessoa Até pra engordar tem também Pra engordar, não Engordar é só, então engordar não vem, fica em casa Engordar pode ficar em casa Não, e falando sério, é que às vezes tem pessoas que Às vezes não, tem pessoas que tem problema, até a gente parece piada, mas não é verdade Tem pessoa que tem problema de engordar também Daí no caso seria só um exercício básico que não queime caloria pra manter a forma Tem pessoas que, negócio de tireoide, essas coisas assim que tem Sim, sim, o objetivo é, no caso aí, seria a pessoa que quer manter uma atividade física regular Não tá se preocupando muito com emagrecer ou ganhar muito condicionamento A ideia aí seria manter a saúde, então a gente faz um treino direcionado pra isso Não é uma coisa tão puxada, a gente vai respeitar as individualidades de cada um E vocês vêm sempre aqui no catódromo ou tem outros lugares da cidade que vocês costumam variar? A gente tá aqui todos os dias da semana, de sábado que a gente procura variar os locais Aí a gente vai pra outros lugares, né, pra variar um pouco o local de treino E o que você passa é corrida, caminhada ou o que que é especificamente? Corrida, caminhada, exercícios de fortalecimento e aí alongamentos, né, tudo de acordo Exercícios de coordenação, tudo de acordo com o objetivo Seu objetivo é melhorar a corrida, a gente foca mais na corrida Seu objetivo é ter uma qualidade de vida, um pouco, né, melhorar a condição de saúde Aí a gente foca na corrida, os exercícios e assim por diante E aquelas corridas que tem de 5, 10 quilômetros em várias cidades, não só aqui como em vários lugares, né Pessoa que nunca fez nada, pode ir de cara sem tentar uma corrida ou não? Como que é isso? É, é meio complicado tentar de cara, né, exige um pouco de condicionamento, um condicionamento mínimo, né E é complicado, não é impossível, mas é complicado, né Tem inclusive um aluno que fez uma prova antes de vir, né, treinar comigo e ele falou pra mim que ele não andou a semana inteira de dor muscular Então ele completou a prova, mas enfim, ele sofreu as consequências disso Mas quem quiser, ah, eu quero ir pra aquela corrida lá, quanto tempo antes tem que se preparar pra poder ir tranquilo e treinado assim? Depende muito do nível de condicionamento da pessoa, se a pessoa tá muito tempo parada, ela vai levar mais tempo pra estar pronta pra isso Se ela já tinha alguma atividade que ela realizava antes, aí vai ser mais fácil Mas em média, uns 2, 3 meses assim, em média já tá bom, né, dá pra conseguir E outra coisa, o povo que corre, que anda, a gente vê Tem gente que anda com 2, 3 relógios, anda com o tal do frequencímetro, que é esse negócio aqui E anda com água, com não sei o que, precisa de tudo isso mesmo? Bom, água eu acho que é fundamental O relógio, essas coisas, conforme a pessoa for evoluindo nos treinos, aí sim vai te tornando necessário Mas a princípio não é necessário não Esse tal do frequencímetro, a pessoa é obrigada, é um velocímetro do coração, tem que ficar olhando o coração, é assim? Não necessariamente, dá pra gente ditar o ritmo, ditar a intensidade de outras maneiras Controlar essa intensidade de outras maneiras, maneiras simples e tão eficazes quanto Mas eu tava escutando, eu tava lendo na Runners, tem hora lá que fala assim Corra com tantos batimentos, depois com tantos, com tantos Então você tem esse tipo de treino, que você vai correndo até atingir um tanto Fica mantendo, acho que fica olhando pro relógio E é assim que tem alguns treinos que são? Sim, no caso ali da revista Runners, é uma planilha baseada na frequência cardíaca Você pode fazer a mesma planilha baseada numa percepção subjetiva de esforço Só que pra trabalhar nessa percepção subjetiva, é importante que a pessoa tenha uma consciência boa do que tá se passando com o corpo dela Então as pessoas sedentárias em geral não tem essa percepção Então é bom trabalhar essa consciência pra gente conseguir trabalhar através da percepção Então falar assim, vai correr leve, moderado e forte Então tem pessoas que não sabem distinguir um ritmo do outro Tem pessoas mais treinadas que já sabem diferenciar o ritmo E aí não seria tão necessário o frequencímetro Porque ela sabe o que tá forte, ela sabe o que é moderado e o que é leve E vem cá, onde que te encontras? Tem algum telefone, site, e-mail? Tem, eu tenho um cartão aqui, tem o site www.lifelong.com.br Os créditos eu tô deixando aqui Tá, e aí tem o e-mail, vitor.lifelong.com.br E aí o telefone, 9219-6517 Pra quem tá de fora é 016 Gente, e treinando com o Vitor tem a Cris Cris, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom? Cris, 5, 6 horas da manhã, você tá sempre aqui? É, a gente vem de segunda, quarta e sexta, né? Treinar aqui às 6 horas da manhã E por que 6 horas da manhã? A gente começou porque era um horário conveniente Por conta de trabalho, mas hoje em dia mesmo aposentada Eu venho esse horário, a gente acostumou Tem uma turma, não tem sol, fica mais fresco Pra gente fazer isso Cada pessoa tem um relógio biológico, né? Tem gente que se dá bem fazer exercício à noite E tem gente que se dá bem fazer de manhã No seu caso é de manhã que você tá 100% Ah, pra mim de manhã é muito bom Eu me sinto bem fazendo nesse horário Levanto com disposição Então é tranquilo esse horário E porque tem gente que já conversou comigo Que de manhã não funciona Só à noite Então aí é de pessoa pra pessoa, não adianta, né? E no caso de vocês, que nem você falou no começo E sugestão pra quem tá em casa Trabalha, filho, não sei o que, papapá Só que de madrugada, tão dormindo Deixa eles lá, dá pra sair, né? E fica a sugestão, né? Não, sem dúvida Esse horário é bem conveniente O sol... Agora principalmente é horário de verão Ainda não saiu o sol Porque se você deixar pra vir mais tarde Oito, nove horas O sol vai tá quente Então fazer corrida é mais desgastante A noite pode ser bom também Depende da pessoa Eu prefiro esse horário E com relação a treinar sozinho Ou treinar com o Vitor É muito diferente ficar com ele do lado Ou fazer sozinho? Como que é isso? Ah, é bem diferente Eu gosto muito de ter uma pessoa Dando as instruções Corrigindo Incentivando É um incentivo também Você ter um personal Uma pessoa que tá te passando as instruções